Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor se aumenta. Vivo. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém tem um casal sonhador.